Ei, para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando cabeça, ei, admite aí Tá com saudade de mim, saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego A cidade inteira sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Deixa eu olhar a mim É Riquilão e o comandante É mais um ar do DJ Para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim, saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito Volta aqui pro teu nego Volta aqui pro teu nego Olha aqui esse teu namoro tá ficando feio, volta logo esse sujeito Volta pro teu nego A cidade inteira A cidade inteira sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que se enganar O que se enganar Esse capa no meu rei Gênia a minha Meu amigo Valdirino, o compositor sem pescoço Tamo junto